E aí Uhuuu E aí E aí Você falou que a pequena não derrubava Você falou que a pequena não derrubava É? Ah, não, que cara que ele solto Graças a Deus Não torceu que o povo foi torcendo Ele torceu pra garcinha e falou ele E tá aí, se o campo aí era trabalhoso aí Que é um lugar bom Já certo